Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, aqui falamos sobre famosos e como estão, hoje vim mostrar para vocês a talentosa atriz Helena Ranaldi Nogueira, 57 anos, nasceu na cidade de São Paulo. Na década de 1980, a paulista começou sua carreira como modelo. Em sua trajetória no mundo da moda, chegou a participar do concurso Supermodel Off The World e ficou classificada entre as cinco primeiras colocadas na etapa do Brasil, lembram dela? Comentem aqui! Helena Rinaldi tem o único filho do seu primeiro casamento, que é fruto da união com o diretor da Rede Globo Ricardo Odinton. Os dois foram casados durante 10 anos, e terminaram a união em 2004, hoje seu filho Pedro Odinton está com 25 anos de idade e eles se parecem muito né? A atriz Helena Ranaldi é uma mulher apaixonada. Ela é casada com o ator e diretor Daniel Ovin, sendo que eles estão juntos desde 2015. Discretos com a vida pessoal, os dois fazem raras aparições públicas em eventos e também compartilham poucas fotos do casal nas redes sociais. O ator Daniel Ovin nasceu em 1974 e estreou na carreira artística em 1997 ao integrar companhias de teatro. Ele tem uma longa carreira no teatro, com atuações em peças como Alice no País das Maravilhas, Dom Carlos, Dias de Vinho e Rosas, O Amante e Sua Excelência o Candidato. Além disso, ele também trabalhou no cinema, como em Reis e Ratos e O Doutrinador. Longe da TV, Helena Ranaldi se refugia em sítio com o marido ator. Com mais de 30 anos de carreira, Helena Ranaldi está longe das novelas Desde, Em Família, escrita por Manuel Carlos. O público, vira e mexe, cobra o retorno da atriz na TV. E hoje ela mora no sítio na Serra da Mantiqueira, que fica divisa entre São Paulo e o estado de Minas Gerais, junto com seu marido Daniel Ovin, e vocês, querem a volta dela nas telinhas? Espero que tenha gostado do vídeo pessoal, até a próxima, bye bye. Já aproveita e já se inscreve, e manda esse vídeo no grupo de amigos, pra eles verem também.